Vamos falar agora de vacina, vacina para os professores. O governo do estado já está se organizando para realizar a imunização dos profissionais de educação. Mesmo com a volta às aulas sendo híbrida, com turmas presenciais e também online, esse assunto ainda gera bastante debate. O que os professores mais esperam nesse momento é da vacinação. A vacinação para os profissionais da educação ainda não tem data, mas já tem um plano. No papel, tudo está esquematizado. Os primeiros a receberem a vacina serão aqueles que estão nas aulas presenciais, seguindo uma ordem de prioridades com os profissionais que estão mais expostos ao contágio pela Covid-19. Por isso, começa pela educação infantil e especial. Na sequência, os profissionais que atuam remotamente, começando pelos grupos de risco e depois segue a mesma ordem da primeira etapa. Não é somente o professor que será vacinado. O administrativo, serviços gerais, merendeira, todo o complexo da unidade escolar será vacinado e terá direito à vacinação. O primeiro grupo, digamos assim, prioritário, que é o ensino infantil, por segundo, a educação especial, porque são efetivamente profissionais que têm um contato físico, pegam no colo o aluno, têm um contato mais próximo, efetivamente, e também sem barreira sanitária, porque de zero a três anos não é obrigatório a utilização de máscara. Um comitê de instituições ligadas à educação, juntamente com a vigilância epidemiológica, elaborou um formulário para a coleta de dados de todos os profissionais de educação de escolas públicas e privadas, para organizar as etapas e levantar a quantidade de vacinas necessárias. As secretarias municipais de educação devem contribuir no levantamento de informações. Essa organização que a Secretaria de Estado da Educação está fazendo é muito louvável, porque quando a hora chegar, nós vamos conseguir fazer a vacinação com uma maior velocidade. Com os dados, os 295 municípios poderão colocar em prática a vacinação, tão logo as vacinas para os profissionais de educação cheguem ao Estado. A ideia é ter as informações até o fim do mês de abril, para apresentar os números ao Ministério da Saúde e, na sequência, começar a vacinação. A nossa solicitação ao Ministério da Saúde já foi feita, a nossa perspectiva em relação ao número de vacinas que estão chegando, que na primeira quinzena de maio nós consigamos iniciar o plano de vacinação da educação catarinense. Mas é perspectiva, porque não estamos de posse das vacinas, não as temos ainda, mas nós estamos confiantes que chegaremos nesse ponto na primeira quinzena de maio. Enquanto isso não acontece, o secretário de Educação de Florianópolis ressalta que a falta da vacina não pode impedir que as aulas continuem. É uma segurança a mais. No entanto, a não vacinação, na meu juízo de valor, não significa que eu não devo voltar às aulas presenciais. A aula online foi importante, continuará sendo importante, como algo no sentido de que uma parte do ensino será presencial e outra parte à distância, mas nós não podemos negar o direito constitucional das crianças e das famílias terem acesso com segurança às escolas.